Aqui assistimos mais uma vez o grande show que é o desfile do Bloco do Urubu no Carnaval de Santa Maria Madalena. O Bloco do Urubu passa e a multidão vem atrás. Carnaval 2017, domingo 26 de fevereiro. É o Bloco do Urubu fazendo a festa no melhor Carnaval da Serra. Santa Maria Madalena, terra do terceiro melhor clima do Brasil. Atenção do Urubu. Atenção do Urubu. É o Bloco do Urubu fazendo a festa no Carnaval 2017 em Santa Maria Madalena. A terra do terceiro melhor clima do Brasil oferece aos foliões o melhor Carnaval da Serra. O Bloco do Urubu passa e o folião vem atrás. Com imagem de Nestor Lopes.